Traz pra dentro, pro meio, o Rodrigo pede atrás, ele prefere o cruzamento pra dentro da grande área, o desvio de cabeça é gol! Marcos Leonardo! 105 FM! Gol! Aí, no fundo, o futebol! 105 FM! Gol! Do Peixe! Marcos Leonardo, 9 a dele, 28! Minutos jogados, primeiro tempo! Cruzamento do Ângelo da ponta direita pra dentro da grande área, subiu, desviou pro canto esquerdo do goleiro Jailson! Aperto o placar na vila Belmiro, sai o primeiro zero, é gol do Peixe! Marcos Leonardo, Marcos Leonardo, 9 a dele, Santos 1, América 0! Ficou difícil, Jailson! E o presente, a emoção do futebol! 105 FM! Sai o primeiro zero do placar, o fim é do Peixe! É de Marcos Leonardo! E na participação de dois garotos da base Santista, o Ângelo pela direita, fazendo o cruzamento perfeito, e o Marcos Leonardo conseguindo... Conseguindo... Conseguindo...